Música Bem-vindo, Chris McLean Esta ilha é MINHA! MINHA! Chegando de esperar! Disparceira! Sai de frente! Eu... Não... Sou... A... TUA PASSEIRA! Sou-a! Onde estás? Disparce! És uma busca mesmo! Eu! Passar! Mantido perdido até agora! Minha! A ganhar tempo à espera de atacar! Minha! Eu! Sou! Tomiaca! Eu vou! Tomiaca! Eu vou! Tomiaca! Eu vou! Tomiaca! Eu vou! Tomiaca! Tomiaca! Eu vou! Tomiaca! Eu vou! Tomiaca! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! T Theresa, 2! J média! Eu vou! Tですか! Eu vou! Tinha! Só queria fazer isto uma última vez Adeusinho 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 echicking ser dos bom trabalho sugar G1 Música